Um acidente registrado na noite de quinta-feira no cruzamento das avenidas Norte Sul e Vitória, no centro de Rolim de Moura, resultou em ferimentos graves para um motociclista. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Titan 150 e uma caminhonete modelo S10. De acordo com informações coletadas no local, o condutor da caminhonete seguia pela avenida Vitória quando invadiu a pista preferencial. O motociclista que seguia pela avenida Norte Sul não pôde evitar o impacto e colidiu violentamente contra a lateral da caminhonete, sendo arremessado ao solo. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, sofreu escoriações e ferimentos graves. Ele foi prontamente atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Rolim de Moura. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária a transferência para um hospital em Cacoal, onde ele está recebendo cuidados especializados. A polícia militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento à vítima e a remoção dos veículos. Uma perícia foi realizada para esclarecer as circunstâncias do acidente.